Olá Youtubers e futuros Youtubers, saudações a todos. Neste vídeo irei ensinar a parte de transição. É lógico que eu sei que alguns já sabem como trabalhar com KineMaster, mas há pessoas que não conhecem ainda. Você pode baixá-lo na descrição do vídeo. Use um gravador de tela, como eu uso o gravador que já veio instalado no meu celular. Eu aconselho buscar um gravador de tela na Google Play Store. Bom, vamos começar com uma introdução. É importante que ao iniciar um vídeo, você fale um pouco com o telespectador para fisgar a atenção dele e falar o que você irá apresentar a seguir. Cauze interesse no espectador. Veja os estilos dos meus vídeos, eles são sempre assim, animados com o objetivo de pescar sua atenção com humor e ironia. Veja que o personagem é Chroma Key e posso movimentá-lo. Nesta parte falo do KineMaster, é importante você buscar, mostrar uma imagem sobre o que você está falando. Neste caso, CTI KineMaster. Vamos clicar na ferramenta Layer e adicionar uma transição. Vou deixar o surgimento um pouco lento. É importante que tenha também uma transição de saída. Os avisos como o que estou falando no vídeo sobre o link, também é importante colocar um curto texto no vídeo. Não esqueça de pôr as transição de entrada e saída, de acordo com seu desejo. Não esqueça de pôr as transição de saída. Não esqueça de pôr as transição de saída. Não esqueça de pôr as transição de saída. É importante que você crie neste formato, pois é este exato formato que utilizamos nos vídeos do YouTube. Veja que aqui ao lado temos ferramentas Layer, Voice, Áudio e Média. Vamos usar a ferramenta Mídia primeiro. É nela que iremos adicionar nosso vídeo. Precisamos cortar as partes que você acha desnecessário. E assim faremos com todas as partes deixando apenas as que você deseja usar. Eu sempre tiro o áudio do vídeo para que assim eu tenha mais calma. Eu sempre assisto a cena antes de recordar. Você que vai iniciar agora com edições assim, ter paciência te ajuda muito. Já sabemos onde devemos cortar. Vamos fazer isso com todas as cenas que precisarmos. Para recordar clique no vídeo. Observe que irá aparecer uma ferramenta ao lado. Clique na função de com o ícone de tesoura. Ela te dará a possibilidade de cortar seu vídeo. Se inscreva no canal. Pronto, fizemos todos os recortes necessários. Agora vamos colocar transições. Existe algumas transições de Chroma Key, mas vamos usar as ferramentas simples. Fala de Chroma Key depois. No mundo da edição, a transição é algo importante, pois ela dará continuidade a seu vídeo. Para adicionar uma transição clique nesta parte do vídeo, vamos chamá-la de divisa. Arraste até embaixo e escolha o tipo de transição que deseja usar no seu vídeo. Algumas eu baixei, e você pode baixar também, não há problema, são ferramentas que você vai gostar de usar. Como o vídeo é meu, eu coloco a transição que eu quero. Faça o vídeo para você, você deve aprender a gostar do seu trabalho. Vou usar essa transição em todas as divisas para que assinde uma quantidade ao vídeo. Mudar uma cena sem efeito fica sem sentido. E aí E aí E aí E aí E aí Sempre que em meus vídeos possui gameplay, eu busco aumentar a velocidade, transformando assim, de um vídeo 9 minutos em um vídeo de 6 minutos. Pronto, depois de colocar todas as transições, aconselho eu de uma revisada no vídeo para ver se não há algo errado. Depois é só exportar o vídeo. Para exportar o vídeo, basta clicar nesse ícone de compartilhamento. Lembrando que você deve exportar o vídeo no mesmo formato que você gravou. Se não fizer isso, as chances do vídeo corromper é muito grande. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho